Arlo galera, aqui é o Ninja d'água Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar de novo aqui no Ataque Erbácio, que o André me pediu E vocês também podem pedir, tá? Vocês que não são o André Porque quanto mais gente, mais vídeo, né? Mais ideia pra vir, porque eu tô ficando sem ideia, sério gente, me ajuda É mentira Mas enfim, eu acho bem interessante esse lance da... Colocar um grupo único de classe contra outro grupo único de classe da equipe inimiga Como os girassóis e cientistas, que são os dois suportes de cura, né? Só que no caso de girassóis é das plantas e os cientistas é dos zumbis Então, vocês recuperam a própria vida, aí eu recupero a minha Que isso? Que dano é esse? Eu tô dando 12 de dano, como assim? Nem a AP é demais, não? Nem é overpower? O que que eu disse a AP? No meu AP? A AP, né? Nem é overpower isso aqui Oxi Tudo bem que eu coloquei no face, mas poxa, cientista contra girassóis, né mano? Se o cientista é shotgun, chega pertinho, GG Aí os girassóis é os girassóis, tem uns 40, 60 por aí de tiro Ou seja, o tiro é mega fraquinho, o dano daí... É mega fraquinho! Isso aqui é mega fraquinho por acaso? Olha isso aqui Não, não, eu tô tirando 12 de dano Meu Deus! É bem fraquinho, como vocês puderam ver Eu sou mega fraco, galera Olha aqui, ó, como eu sou mega fraco Vocês tão conseguindo observar, né? A fraqueza da criança aqui Deixa eu que eu reanimo, meu amigo Meu Deus! Eu vou capturar tudo aqui em 5 minutos, tá ligado? Obviamente eu exagerei Mas sei lá, vai que, né? Não é impossível Convenhamos O que é isso? Saiu da onde aqui, ó? Ah, ali Aí sim Hoje mesmo apareceu ali como um fato divertido Que O Dr. Zumbão e o David Doidão Eles sabem como usar aquele portal ali Mas não sabem quem construiu Ninguém sabe quem construiu Esses portais que a gente usa pra Que é o tal do portal multiplayer Que a gente usa pra ir No... Sei lá Jardim cemitério Esse modo Modo de jogo Isso Modo de jogo Pra ir pros modos de jogo Multiplayer Aí eu só... Eu só ali Ah, é os gnomos, né? Meu amigo Porque é... Olha... É só pensar Tem a ver com o tempo Aquela bagaça Beleza? Pra início de conversa Tem os mesmos símbolos Daquele lugar dos gnomos E ainda por cima Tem um portal na prefeitura Que tá sendo construído ali E dá pra ver som de gnomo Meu Deus Eles tão construindo um portal Na prefeitura Que é igual Aquele nosso Só que maior Aí vai ser o que? Vai ser os... Os zumbis antigos Que vão ter construído Aquele portal Convenhamos Não é isso, né? Agora ficou... Só que ficou Uma pergunta sem mim Que no parque do tempo Diz ali que os bruxos Construíram aqueles portais Só que eu achei eles Meio semelhantes Com os portais Que a gente tem ali No... Como portal multiplayer Mas tipo Aí um foi os bruxos E o outro foi os gnomos Como assim? Eu estou bugado, meu amigo Ah, eu acabei capturando ali Nem vi, tá ligado? E já vou capturar outro Do du 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 Papapara O que eu tô aqui, tá ligado? Eu tô pensando, não, eu quero ficar aqui que eu acho que eu lucro mais XP. Como assim, mano? Eu tô no nível máximo do girassol vampiro. O que que tu quer ganhar com XP? O máximo que tu vai ganhar é moedinha, tá ligado? No caso, eu tô usando a segunda pessoa pra se referir a mim. Muito bom. Ah, meu amigo, grande carinha. Essa cara aparece em tudo que é lugar do Guardian Warfare 1. Aí agora aparece no Guardian Warfare 2 também. Nossa, mano, o que que eu podia ter ganho aqui de XP, meu amigo? Peraí, fica de olho. Ah, tá limpo, tá limpo. Peraí. Deixa eu ver. Ah, ok. Eu tô só pra provocar mesmo. Licença, 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 licença. Licença que eu tô passando, capturando aqui o jardim. Obrigado. Na verdade, tô capturando a cova pra transformar em jardim. Isso aqui não é um cemitério, isso aqui é uma cova, tá? Fica a dica. Nossa, eu já tava indo, tá ligado? Agora eu vou. Agora eu vou. Isso é o que eu quero fazer! Mas o dono é pra compensar A vida, né Digamos, tipo o zumbinho O problema é que eu tenho 45 de munição É isso que me deixa bugadão Porque na real eu tenho muita Muita coisa louca Sai daqui, bicho ruim Sai, 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 obrigado Agora o que eu vou fazer? Qualquer coisa se me derem dano Eu vou estar aqui, ó, preparado Ah Ah, se eu chegar mais perto do dessa Aí sim, aí sim Para, para, fica quieto Vai, vem, vem Se achando os tais Vem, vem então Cai dentro Eu é que posso me achar Eu recupero vida, vocês não Vocês precisam um do outro Para poder recuperar a vida, eu não Valeu, falou Pronto, não deu todo o dano Ai, ai Faleci Ok, né Cara, esse foi muito rápido Tipo, para jogar com o girassol Eu ali, para jogar com o girassol Mas tá, né Então, galera O vídeo vai ficar por aqui Lembrando Se inscrever no canal do Tom É sério Se vocês gostaram Deem like Se não gostaram Deem deslike Comentem porque Favoritem E Se inscrevam Bom